Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui é a gente mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa convidada é a deputada Lúdia Falcão do Podemos. Vamos falar das demandas do agronegócio em Minas, ela representa o setor na Assembleia, saúde também é assunto importante para a deputada, regularização fundiária, ações para fomentar o empreendedorismo e eleições municipais. Deputada, obrigada por aceitar conversar com a gente. Prazer, tudo bem. Olha só, já tem um ano, estamos já no segundo ano do primeiro mandato da senhora. A gente tem os dados aqui que eu acho que em termos de trabalho já tem bastante. Você percorreu mais de 50 cidades no ano passado, em termos de produção legislativa, a deputada apresentou 27 projetos de lei, foi relatora de projetos importantes na casa. Ou seja, o ano já começou para a senhora também já avançando em pautas importantes. Como é que está esse início de semestre? Com toda certeza. Primeiramente, muito obrigada, André e pessoal aqui da TV Assembleia, que nos acolhe sempre com tanto carinho. Quando eu entrei aqui, lembrei que nós estivemos juntos quando eu fui empossada, falando da minha futura atuação parlamentar. E agora é um ano e um mês de trabalho legislativo, um trabalho sólido, um trabalho pautado em princípios, em ética, em fazer com que a nossa região, que é o Alto Paranaíbe, o Noroeste, desenvolva e cresça cada vez mais. Está mais fácil agora? Eu acredito que a escola... É, porque já familiarizou, né? Familiarizou-se com a casa, apesar de não ter tido nenhuma dificuldade com a atuação parlamentar, até porque parece ser um trabalho solitário de um parlamentar, mas nada somos sem a nossa equipe. Então, eu tenho uma equipe muito bem constituída, que foi constituída ao longo desse um ano e um mês, que fez com que a nossa atuação parlamentar fosse uma atuação, graças a Deus, muito bem feita para contribuir com todos os nossos mineiros. Logicamente, também para fazer com que as demandas da nossa região fossem trazidas para o plenário, para a gente defender as pautas que nós acreditamos e que são de grandes necessidades. Trazer também essas demandas junto ao governo do Estado, que é um parceiro nosso, para estar atendendo a nossa região, os nossos anseios. A deputada faz parte da base de apoio do governo Zema aqui na Assembleia. Pois é, ao mesmo tempo que o mandato da senhora é voltado para uma atuação regional, a gente também percebe algumas pautas importantes e pautas que atendem ao Estado todo. É o caso da regularização fundiária de Minas. Há uma perspectiva do governo de conseguir 60 mil regularização de títulos até 2026. Inclusive, o BDMG já abriu linha de crédito para que os municípios consigam fazer isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque é importante essa regularização fundiária do ponto de vista do proprietário da terra e do ponto de vista também das cidades. É importante contextualizar, Andréia, de onde surgiu essa demanda. Em uma reunião com o prefeito da minha região, nós estávamos trocando ideias sobre a falta de incentivo para fazer regularização fundiária. Hoje, isso é segurança para todas aquelas pessoas que não têm as suas propriedades regularizadas. E tem um déficit muito grande em Minas Gerais. E demos os nossos primeiros passos, que foi criar a Frente Parlamentar de Regularização Fundiária, com a qual fizemos uma audiência pública onde tiveram as pessoas mais importantes, as peças mais importantes para a gente dar continuidade nesse processo dentro dessa audiência pública. Posteriormente a isso, já tivemos em reunião com o nosso governador do Estado. Poucos dias atrás, a presidente do Coro já esteve com o governador também. Então, nós estamos agora nessa tratativa, como você bem disse, junto ao BDMG, para liberar crédito para os municípios para a gente fazer essas regularizações fundiárias. Nós temos poucas cidades em Minas Gerais que têm mais de 90% das suas regularizações efetivadas. Então, a gente sabe do compromisso do governo Zema, que é fazer mais de 60 mil regularizações em todo o Estado de Minas Gerais. Nós somos uma parceira dele para que isso aconteça. Então, tem gente morando efetivamente em propriedades que não tem oficialização nenhuma. Isso. E aí você faz uma interface com grandes outras problemáticas que existem. Por exemplo, quando você não tem a sua casa regularizada, você não consegue fazer um financiamento, porque você não tem um bem para dar em garantia. Logicamente, isso vai fazendo outros desdobramentos da condição social e socioeconômica também. Então, a importância de você fazer essa regularização fundiária. Eu tenho certeza que a nossa união aqui dos nossos parlamentares, nossa frente parlamentar, graças a Deus, tem a composição de grandes deputados e também numerosos deputados. Juntamente com o governo do Estado, nós vamos conseguir fazer um trabalho efetivo para ajudar todas essas pessoas que necessitam regularizar suas casas, suas propriedades. Sim. E do ponto de vista de arrecadação, também para o Estado é uma boa, não é não? Exatamente. São os desdobramentos que nós estamos falando. A gente fala de um desdobramento socioeconômico, mas falamos também do desdobramento de ser importante para o Estado, tanto para a questão de censo, quanto também para a arrecadação de impostos, para a questão de saneamento básico, tantas outras interfaces que a gente pode estar linkando e fazendo com que traga dignidade para a população. Regularização fundiária, quando você afunila, você chega ali na dignidade para o munícipe. É, só para o pessoal ter um exemplo, a gente tem um dado aqui que em Belo Horizonte são 290 mil imóveis em situação irregular. Então, a ideia é abarcar esse pessoal e ajudar. Deputada, a senhora também tem uma pauta importante, que é o agronegócio. Exatamente. E é legal, né? Uma mulher representando o agronegócio também em Minas Gerais. O agro hoje representa 22% do PIB mineiro, que são as riquezas produzidas pelo Estado. 22% é muita coisa e eu queria que a senhora falasse quais as dificuldades do agro hoje para produzir mais e para a gente alcançar até mais um percentual maior do PIB. Andréia, eu venho de uma região que concentra 25% do PIB do agronegócio de Minas Gerais. É de suma importância ter voz o agronegócio. Eu acredito que hoje uma das maiores problemáticas relacionadas ao agro é a falta de conhecimento da população, da grandiosidade, tanto que o agro contribui com a nossa sociedade. Um terço do PIB do agronegócio, um terço do PIB do Brasil vem do agronegócio. Mais de um terço de toda a nossa geração de empregos do nosso Brasil vem do agronegócio. 30% do milho que é consumido no mundo vem do Brasil. 30% da soja consumida no mundo vem do Brasil. 50% da açúcar consumida no mundo vem do Brasil. 80% do suco de laranja que é consumido no mundo vem do Brasil. Essa roupa que você está usando, a roupa que eu estou usando, o algodão, né? Nós somos o maior exportador de algodão do mundo. Então, é importante a gente estar defendendo o agro, sim, porque nós estamos falando da economia do nosso Brasil. Nós estamos falando que a cada segundo, 1,6 milhões de toneladas são exportadas. Do ponto de vista regional aí, que você falou do Alto Paranaíba, quais são as grandes produções do Alto Paranaíba? Eu posso falar aqui para você, eu ia contextualizar aqui em parte, mas vou colocar a região como toda, o Alto Paranaíba. Nós somos polo da genética suína, nós somos a bacia leiteira mais forte do Estado e a terceira do nosso país. Somos referência no alho, é onde precifica o alho de todo o Brasil, é na nossa região. Sem contar que o nosso café foi premiado no ano passado em Varjão de Minas, um café que divide entre pratos de Minas e Varjão de Minas, o melhor café do mundo. Então, nós somos, além de muito forte economicamente, nós somos também produtores de produtos de grande qualidade. Então, você defender o agro é de suma importância. E você vê que o governo federal não ajuda os produtores, isso faz com que nós estejamos aqui dando voz. Inclusive, eu queria salientar aqui e fazer um convite, dia 18, nós estaremos fazendo um manifesto em prol dos produtores de leite, o qual vem sofrendo muito. Semana passada, estive reunido com o Rodrigo Pacheco, levando essa demanda. Qual que é a grande questão? O preço da produção não cobre, o valor cobrado pelo leite não cobre a produção? Isso é uma das problemáticas. O que acontece? O ano passado, nós estávamos sofrendo com as importações do leite advindos da Argentina e também do Uruguai. E aí, acabou que o Brasil não estava conseguindo ser competitivo. E a minha região, como a maior bacia leiteira, ela estava sofrendo muito. O preço do leite não estava compensando nem o frete. Então, os desperdícios eram imensos, incalculáveis. E até hoje, nós não conseguimos ainda fazer com que a produção de leite consiga retomar com as suas atividades com a melhor frequência que necessita. Então, faz-se necessário nós estarmos juntos, dia 18, nesse manifesto. O leite realmente precisa ter um olhar atento, mais incentivos. Nós estaremos reunidos junto com a FAENG e com todos os produtores que estarão vindo aqui de todos os cantos de Minas Gerais para juntos podermos manifestar o nosso apoio em prol dos produtores de leite. Vou fazer só uma pontuação aqui, que o programa vai estrear dia 19 de março e o manifesto é dia 18. Então, provavelmente o manifesto já vai ter acontecido, né? E tomara que vocês consigam o atendimento às demandas do produtor de leite. Fora isso, deputada, quais são os outros gargalos do agronegócio no Estado? Hoje eu poderia falar da demanda energética. Eu sei que o governo do Estado está investindo muito na CEMIG. No entanto, a gente vê que ainda é insuficiente, né? Acaba que os investimentos, eles não são tão céleres quanto necessita. E a gente vê o quanto os nossos produtores sofrem. Nós tivemos agora uma das maiores secas das últimas décadas. E quem não tinha lavoura irrigada sofreu muito, quem planta no sequeiro. E quem tem a condição de ter pivô financeiramente, porque o custo é alto, não tem a energia elétrica o suficiente para manter esse pivô. Infelizmente, eles gostam de fazer uma brincadeira que pivô na nossa região funciona igual pisca-pisca, liga 1 e desliga 10. Nós vimos também... Cai tudo. É, cai tudo. E infelizmente também as ordenhas não são feitas de acordo, muitas sendo abastecidas com geradores, porque nós não temos demanda energética suficiente para atender a nossa população. A ideia inicial do governador era privatizar a CEMIG. Agora, no momento em que nós estamos, em função da dívida de Minas com a União, que é um valor que ultrapassa 160 bilhões de reais, o presidente da Assembleia, Itadeu Martins Leite, junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, costuraram um acordo político para que Minas consiga melhores condições de pagar essa dívida que tem com a União, sem contudo aderir ao regime de recuperação fiscal, que é um projeto que está na casa desde o ano passado. Uma das propostas que estão nesse acordo proposto por Rodrigo Pacheco, Itadeu Martins Leite, e já está sendo costurado lá no Ministério da Fazenda, é a federalização da CEMIG. Ao invés de privatizar a CEMIG, a gente federalizaria, se é assim que se fala, desculpa se eu errei, passando para o governo federal, a empresa. A senhora acha que isso é uma boa, pode resolver as questões das demandas do agronegócio mineiro? Meu pai falava uma frase que eu gosto bastante, acho e não se escreve. Nós estamos falando do futuro de Minas Gerais, nós estamos falando de uma decisão que realmente precisa ser tomada para sanar essa dívida com o governo federal. São muitas tratativas que precisam ser conversadas e realmente colocadas numa mesa para conduzir o melhor cenário para o povo mineiro, para a nossa Minas Gerais. O valor da dívida é um valor muito alto. O que o presidente da casa, o Itadeu Martins Leite, fez juntamente com o Rodrigo Pacheco foi algo louvável. Nós sabemos que esse plano, ele é um plano muito bom para Minas Gerais, mas eu acredito que tem que ter muito diálogo, muita conversa ainda. Nós temos que sentar na mesa e ver qual é o melhor destino para Minas Gerais. Então, eu afirmar aqui algo sem a gente concluir ainda as nossas tratativas, eu acredito que eu serei muito irresponsável. Mas do ponto de vista em questão da energia, alguma solução para melhorar as atribuições da CEMIG, os investimentos da CEMIG há de ser feito? Com certeza, já estão sendo feitos também pelo governo do Estado, isso é inegável. Os investimentos vultuosos que o governo do Estado vem fazendo na CEMIG estão acontecendo. Infelizmente, não de forma tão séria por ser uma empresa estatal e a gente sabe que tem muitas leis que impedem que a celeridade aconteça. Perfeito. Deputada, uma das outras demandas do agronegócio é escoar a produção de forma mais célere e com mais segurança. Na sua região, existe aí uma possibilidade de uma ligação ferroviária entre o Nair e o Piraporo? Eu queria que você explicasse, isso já é uma coisa concreta já ou ainda é um projeto? Não, ainda não é uma coisa concreta, é um projeto que nós estamos conversando junto com o governo do Estado. É um sonho, porque nós estamos falando da ponta, do celeiro, do Estado de Minas Gerais, né? Hoje o Noroeste, ele é recorde em produção agrícola, então nós sabemos da importância de escoar as nossas produções. Quando a gente está falando em uma linha ferroviária, nós estamos falando em agilidade, nós estamos falando em economia em cada saco que é exportado. Então, nós sabemos que também tem um compromisso do governo do Estado, do nosso governador Romeu Zema, em fazer um aporte financeiro para melhorar a malha viária, que é a maior malha viária de todo o nosso Brasil e que realmente precisa, sim, ter um olhar atento do governo do Estado, que há muito tempo não tinha um investimento tão alto para fazer essas melhorias. Na minha região, por exemplo, nós fomos beneficiados dentro do PAC por importantes rodovias, né? Como, por exemplo, a duplicação da 365, Patos de Minas, até Patrocínio e a recuperação também dessa mesma rodovia, que liga Patrocínio até a 040, de suma importância. Temos também o compromisso do governo do Estado em melhorar vários pontos da nossa região, alguns pontos através de pedágio, concessões, mas outros pontos também com aporte do governo, né? Sabemos que é um compromisso do governo e nós estamos ali com muita frequência cobrando essa efetividade, cobrando as melhorias, porque isso garante não só uma economia, mas também segurança para todos aqueles que trafegam. Deputada, podemos falar de eleição municipal? Por favor. A gente vai ter agora, em outubro, eleições municipais. Os cidadãos vão eleger prefeitos das cidades, vão eleger também vereadores. A deputada é esposa do prefeito de Patos de Minas, olha ele aqui, o Luiz Eduardo Falcão, com os meninos. Deputada, como é que é a sua relação assim? Porque você é uma deputada municipalista, né? Aquela que acha que a cidade é muito importante e ela tem que ocupar um espaço maior dentro desse contexto todo. Ele vai tentar a reeleição? Como é que é esse trabalho? Sim. Nossa, eu fico emocionada em ver essa foto, né? E os meninos? Fala dos meninos, muito bonitinho demais. Aquele de cima abraçado comigo é o Eduardo. Dudu. Mesmo o nome do pai, né? O pai é Luiz Eduardo, o nome do avô, que é Eduardo. Ele tem oito anos, o de baixo é o Lucas, tem sete anos. Uma menina sem mendon no outro. Quando o Dudu estava com seis meses, eu já estava... Quando o Dudu estava com seis meses, eu já estava grávida do Lucas. Bonitinho demais, gente. Eles são a minha razão de viver, é o qual eu atuo, né? Pensando sempre em deixar eles com muito orgulho da mãe. Ah, com certeza eles têm, deputada. Nossa senhora, tudo que tem. Eles são muito grudados comigo. Mas olha só, deputada mulher, né? Do Podemos. Como é que vai ser a sua atuação aí também para tentar fazer novas vereadoras e novas prefeitas, né? Sim. E vai ajudar também no caso da reeleição do marido, né? Exatamente, né? Falcão, ele é um excelente gestor. Patos de Minas, eu falo aqui sem medo nenhum de errar, até porque eu acho que a população... Eu acho não, né? Eu não falo, não gosto de falar essa palavra. Eu tenho certeza que a população concorda bastante comigo. Falcão hoje, graças a Deus, tem uma avaliação alta em Patos de Minas pelo seu compromisso, pela sua ética, pelo seu comprometimento com toda a população. Então, nós estamos fazendo um excelente trabalho, um trabalho pautado na saúde, pautado no desenvolvimento regional como um todo, porque a gente não pensa só em Patos como cidade polo, mas sim nas atuações para estar ali ajudando as nossas cidades irmãs. É um pautado também no desenvolvimento, na geração de emprego. Então, Patos de Minas hoje acelera bastante, traça bons voos altos, né? E nós estaremos ali, do lado dele, porque é uma gestão que eu acredito. Acredito também em muitos prefeitos da minha região, o qual eu estarei trabalhando ardualmente ao lado deles, para a gente estar fazendo com que o Alto Paranaíba, que o Noroeste, o Triângulo, tenham pessoas boas, né? Estava conversando até esses dias mesmo com o governador, falei, vai ter a troca de muitos prefeitos agora que não podem fazer mais a reeleição. Agradeço a eles o compromisso, porque a pessoa sair da vida particular para dedicar o serviço público, essa pessoa nós temos que realmente admirá-la, né? E quando ela faz um trabalho que garante os benefícios para a nossa população de uma forma ética, de uma forma saudável, nós temos que parabenizá-los. Então, agora nós vamos dar uma oxigenada, também uma mudada nos prefeitos da nossa região e tenho certeza que vamos dar as mãos juntos para fazer com que a nossa região prospere cada vez mais. Eu costumo falar que você, apesar de não gostar da política, você tem duas opções. Ou você atua na política sentado no sofá, ou você atua na política militando. Porque todas as decisões que estão relacionadas ao nosso dia a dia, elas advêm da política. E quando você fala para mim, ah, Lúdia, você vai estar aí trabalhando para trazer mais vereadoras, mais prefeitas com toda a certeza do mundo. Eu falo que é algo peculiar nosso, Andréia, é a nossa sensibilidade de ver a dor do outro, de saber que o outro precisa da nossa atuação, da responsabilidade que nós temos em atuar, mas olhar sempre para o lado e saber que nós temos que deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos maridos. Até porque o índice de corrupção entre as mulheres, ele é mínimo. E a mulherada é mais sensível, a senhora acredita que nós somos mais sensíveis às demandas que venham da população, em alguns aspectos? Quando você fala sobre sensibilidade, nós temos que analisar duas vertentes. Quando você fala sensibilidade analisando como sexo frágil, eu acredito que não tem nada disso. Pelo contrário, mulher é muito forte. E no dia da mulher, eu estava em uma reunião, eu falei que nós temos a peculiaridade de fazer tudo ao mesmo tempo. Você acorda, você vai para a academia cuidar de você, ao mesmo tempo você está pensando no seu dia a dia, da sua casa, dos seus filhos. Então a gente consegue organizar e organizar de uma forma que tudo saia muito perfeito. Eu acho que nós somos um sexo forte, mas nós temos a sensibilidade. A sensibilidade de olhar para o outro, colocar no lugar dele e saber que nós temos que atuar em prol e no benefício de sentir o que o outro está sentindo. E eu não acredito em político que não tenha sensibilidade. Você tem que ter sensibilidade para você atuar e representar a sua população, porque nada mais, nós não somos nada mais do que representantes de uma população. A deputada faz parte do grupo de 15 mulheres deputadas que estão nessa legislatura. Deputada, rapidamente, a senhora falou da questão da saúde. Saúde é uma coisa importante no seu radar. A senhora já dedicou emendas parlamentares a vários, sobre vários aspectos na saúde regional, principalmente nas cidades polo, como é o caso de Pato de Minas, que atende a saúde, Pato de Minas atende quase 33 cidades. E a senhora faz parte da Comissão de Saúde da Assembleia, o que também é importante para ter acesso às demandas. Fala um pouquinho dessa questão da saúde. Exatamente. É importante contextualizar aqui, Andréia. Eu venho de uma região onde Pato de Minas é a sede da macro região de saúde. Nós atendemos hoje 33 municípios. E quando você tem um governo atento às demandas da população, e no caso, quando o meu marido entrou, a maior demanda reprimida que nós tínhamos era a questão da saúde. Filas gigantescas para cirurgias, de várias formas. Em 2017, nós tínhamos perdido a habilitação de cardiologia. Em 2019, a habilitação de oncologia. Então, nós não estamos falando só de Pato de Minas, nós estamos falando de uma região ali com quase um milhão de habitantes. E hoje a gente sabe que temos a força, junto ao governo de Estado, para estar organizando essa reestruturação da saúde. Então, quando a gente fala agora de uma ampliação do hospital regional, uma ampliação gigantesca de quase 70 milhões de reais para atender a nossa população, nós estamos falando em ampliação da saúde. Quando nós estamos falando em zerar as filas de cirurgias, que muitas foram zeradas, nós estamos falando em compromisso com a nossa população. Quando nós retomamos a cardiologia, que deve ser inaugurada em breve, e a oncologia que já está operando em Pato de Minas, nós estamos falando de compromisso com a população. E a gente sabe que tem que pegar a estrada, porque às vezes muita gente que está em casa não sabe como é que funciona, mas um paciente com câncer, um paciente oncológico, se ele não tem lá em Pato, ele tem que pegar a estrada em mais de 5 horas para vir a Belo Horizonte ou para ir para um grande centro para fazer o tratamento de quimioterapia. Exatamente. E Pato era referenciado por Belo Horizonte, Uberaba, mas dava ali em torno de 400, 400 e poucos quilômetros. Mas quem mora em Formoso, que é na ponta extrema ali do Noroeste, e precisa ir até São Sebastião do Paraíso, onde era referenciado para fazer cirurgia cardíaca, você tinha mais de 7, 8 horas de viagem. Meu Deus! Aí na saúde a gente fala da hora ouro, que é um tempo hábil para você restabelecer e conseguir salvar a vida de alguém. Esse tempo já não entrava dentro da hora ouro. Esse tempo é precioso, né? Deputado, vamos falar de uma coisa boa? Vamos! Fenamilho, Fenamilho, que é a Festa Nacional do Milho, vai acontecer entre os dias 23 de maio e 2 de junho. A gente tem imagens aqui, acredito que seja da última, você pode me falar. Minha mãe! Oh, que legal! Ai, minha mãe, parece demais. E qual que é a importância da Fenamilho aqui para a região em termos econômicos? Olha lá, cantor, né? Olha o showzaço. Não, isso foi esse zãozinho, xaroró. Oh, delícia! Foi bom demais, meu Deus! Então, essa gente toda reúne para saber como é que está o avanço da produção de milho e suas novidades. Exatamente. A Festa do Milho, ela é muito mais do que shows, do que festividade. É agronegócio na veia mesmo, né? É a celebração ali, dentro mesmo do Parque de Exposições, de um grande movimento de contratos, de negociação, de relacionamento e o mês de maio para nós é um mês muito simbólico, porque nós celebramos ali o aniversário da cidade e com ele também a Fena Praça, que é onde a gente está junto com a nossa população, através da cultura, trazendo aí os nossos artistas para celebrarmos, né? E valorizarmos a cultura de Patos de Minas. Posteriormente, aí são 10 dias de Fena Praça, então eu fico 20 dias em festa. Depois disso, temos a Festa do Milho, onde são feitas as tratativas do agronegócio, né? Onde a gente faz a valorização, tanto da parte feminina também, como a eleição da Rainha do Milho, que é muito forte em Minas Gerais, né? A gente valoriza não só a beleza mais agora da mulher, mas também o compromisso que ela tem na nossa cidade. Hoje nós temos a atuação de uma Rainha do Milho, a Brenda Eva. Queria até mandar um beijo aqui para ela, que nos representa. Além da sua beleza, ter um carisma e um olhar, olhar atento para as questões sociais da nossa sociedade e isso a gente sabe que impacta bastante nas crianças, nos jovens, né? E Festa do Milho é isso, viu gente? É a concentração ali da força econômica, do social, da cultura e um só espaço em um só lugar e aproveitar e convidar todos vocês para estarem presentes na maior festa de Minas Gerais. Vamos prestigiar. Deputada, a deputada tem uma faceta que é muito interessante também, que é de culinária. A gente separou um videozinho que você postou, que eu achei muito legal e o finalzinho também é delicioso, vamos ver. Gente, receita de domingo, franguinho caipira no forno a lenha, pego um ovo, uma concha, quebro o ovo, agora é a hora. Tá lá. Pera aí, vai dar certo? Vai. Vai dar certo. Olha que gostoso ficou, gente, vai sair uma geminha ali, da hora. Moço, moço. Ah lá, ele tá morrendo de vontade. Hum, delícia. Descobriu o erro? Erro? Que erro? Não vi não. Vocês não descobriram o erro? Não, a gente editou, né? Porque, o que que acontece? Chegou uma hora que eu... Tem um erro. Ah, Andréia. Você é cozinheira? Eu gosto de cozinhar, por que que erro? A minha mãe me chamou tanta atenção, a minha sogra me chamou tanta atenção, tem um erro aí, gente, ninguém viu erro. O que que é? Como que você quebra um ovo caipira na panela? Ah, não pode, porque ele pode estar estragado. Ele pode ter ovo caipira, que a gente pega na roça ali, né? A gente, como a gente não vai com muita frequência, pode estar podre, choco. Vai acabar a pessoa delinhada ali. A chance era grande, né? Abrir, quebrar o ovo ali, você quebra o ovo no copo e depois você coloca ele no na colher. Não, não, quebrei direto ali. A chance de acabar com o meu franque caipira e acabar com o almoço... Acabar com o almoço de domingo todo. Mas eu aprendi, viu, gente? Agora eu quebro antes e depois. E foi depois, mas ficou uma delícia. Não, maravilhoso, boa dica. Deputada, obrigada. Viu por ter deixado a gente compartilhar seus momentos também? Obrigada. Para as pessoas de casa conhecerem, né? Além da faceta da deputada, tratando de assuntos sérios, também fazendo coisas agradáveis. Que bom, obrigada. Sempre à disposição. Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres. Obrigada, deputada. A gente conversou então com a deputada Lúdia Falcão do Podemos, falamos de demandas do agronegócio. Ela representa o setor aqui na Assembleia, saúde, regulamentação fudiária, prioridades do governo e eleições municipais. A você de casa, muito obrigada pela audiência, por nos assistir e até a próxima entrevista.